Olá cidade, olá Santa Bárbara do Oeste, olá Brasil, estamos chegando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. A partir de agora, vamos interagir aqui levando informações para você da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo e você participando através do nosso WhatsApp, as denúncias, os flagrantes, fique à vontade, problemas no seu bairro, na sua rua, é só você enviar para o número 99782-4426. 99782-4426, meu povo lindo! E vai compartilhando, se inscreva aí, tá vendo? Se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, compartilhem aqui o nosso programa, tá certo? Muito obrigado, meu povo! Ah, mas tem muita gente aí já ligadinha, já na audiência. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente! Um motorista ficou ferido, atenção, esse motorista ficou ferido levemente, né? Num acidente que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, juntamente com a Polícia Militar, foi na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, altura ali do bairro 31 de Março e Conjuntos Trabalhadores. 3h15 da tarde, olha aí o estado que ficou o poste, né? Estado, derrubou o poste, danos materiais também no veículo, essa colisão aí, né? Derrubando esse poste de iluminação pública. Os militares se depararam com o motorista, que estava com o veículo Corsa, que você vê nas imagens, e os motivos ainda a serem apurados, né? O que aconteceu? Será que ele perdeu mesmo o controle e bateu, né? Chocou-se contra esse poste de iluminação, né? Da CPFL, o que será que ocorreu, né? Deu um mau súbito no motorista, mas o que se sabe foi isso, danos aí para o patrimônio público, ao poste também para o veículo, mas graças a Deus o rapaz aí está bem, né? A pessoa motorista não teve ferimentos tão graves, né? Graças a Deus. Olha, hoje, dia 5 de agosto, Zé Fini, como se diz aqui no interior. Zé Fini, porque hoje termina o prazo para que os partidos políticos e as federações partidárias têm, até hoje, hein? Para realizar as suas convenções, escolher os candidatos e candidatas que vão disputar as eleições deste ano, né? Deputados, senadores, né? Presidentes, até hoje, então, este ano, as 34 legendas políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral foram liberadas para realizar as suas reuniões nacionais já a partir do dia 20 de julho. Então, conforme estabelece o calendário das eleições deste ano, após definir os nomes que disputarão um cargo, os partidos, as federações e coligações terão até o dia 15 de agosto para solicitarem a registra, o registro, perdão, de suas candidaturas, né? Então, até hoje, quem for fazer, vai fazer. Quem não fizer, então, não vai fazer mais, porque, olha, até hoje e aí, dia 16, começa a campanha oficial, né? A campanha eleitoral em todo o Brasil. Olha, ontem eu estive lá na OAB, Ordem dos Advogados, aqui de Santa Bárbara do Oeste, e vem aí, dia 20 de agosto, né? O baile da OAB. Pois bem, tá aí você vendo já de fundo, né, a imagem do presidente, né? Um abraço ao doutor Christian Roger, né, que é o atual presidente lá da Ordem dos Advogados aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Pois bem, o evento vai ser no Esporte Clube Barbarense, tá, gente? Dia 20 e ontem nós tivemos aqui a apresentação deste evento para empresários, advogados, patrocinadores, né? E esse vai ser o momento de descontração, de rever os amigos, sem falar da rotina de trabalho, hein? Não é fácil, deve estar pensando aí, né? É, cada pepino que o advogado pega, né? Tem aqueles que falar para o ser, né? Não é fácil, não, viu? Então vai ser o momento de descontração, realmente. Banda Celebration, ou buffet, cheiro verde, um cardápio repintado, 38 anos também de sub-seção. Então, mais informações você pode obter pelo telefone 3455-3399. A sede lá da OAB de Santa Bárbara do Oeste fica na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, número 765, Jardim Firenze, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, eu posso confessar para vocês que as entradinhas são caprichadas, hein? Nilson Araújo estava lá, hein? Olha lá, hein? Tá aí. Obrigado, presidente, pela acolhida aí da reportagem da Rádio Brasil e também do portal SB Notícias. O ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus de transporte público na cidade de Limeira. Isso mesmo, a causa do acidente ainda vai ser apurada pela polícia. Foi no final da tarde de ontem. Departamento de Trânsito atendeu a ocorrência na rua Barão de Campinas, no cruzamento da rua Santa Cruz, lá no centro de Limeira, na Praça Doutor Luciano Esteves. Ele teve, né, a vítima ferimentos graves, foi atendida pelo SAMU, mas não resistiu e acabou morrendo. O trânsito na região apresentou lentidão, né? Lamentável ciclista que acabou morrendo atropelado praticamente no centro da cidade de Limeira. Acabou! Obrigado, viu, meu povo? Obrigado aí pelo seu carinho de todos os dias, né? De segunda a sexta, diariamente, levando as notícias. Você que é de Santa Bárbara do Oeste, o nosso muito melhor, muito obrigado. Você que acompanha aí no Brasil, no mundo, né? Até no exterior o nosso programa é acompanhado também, tá? Obrigado aí pela participação ativa de vocês. Hoje começa lá a festa da paróquia São Judas Apóstolo, no Parque Taene, tem quermesse, tem festival de prêmios, tem área de alimentação, uma delícia, né? Amanhã, sábado também, à noite, a partir das 7 horas da noite. E no domingo tem missas às 9 horas da manhã, na paróquia, no bairro 31 de março, seguido aí também do festival de prêmios. Então, aí, a gente se encontra por lá, tá? Boa sexta-feira e até segunda-feira. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!